Não, me abandonou, vou ligar sim, vou, não, vou, eu vou ligar, eu vou ligar, eu vou ligar. Vivei na pisadinha com Gabriel Martins. Alô, como é que você tá? Eu tô aqui no bar, não ia mais, resolvi ligar. Mas, agora preste atenção, quem brinca com o coração e causa solidão, um dia vai ficar no chão. Ah, tô aqui jogado nessa mesa, nesse boteco de esquina, pensando em você menina. Nada do que eu beba vai fazer com que eu esqueça, o seu cheiro, o seu rosto, o seu gosto, sua boca colada na minha. Tô aqui jogado nessa mesa, nesse boteco de esquina, pensando em você menina. Nada do que eu beba vai fazer com que eu esqueça, o seu cheiro, o seu rosto, o seu gosto, sua boca colada na minha. Chega! E pra cantar comigo, o Fernando Neto, rapaz! Deixa comigo, Gabriel Martins! Mas, agora preste atenção, quem brinca com o coração e causa solidão, um dia vai ficar no chão. Ah, tô aqui jogado nessa mesa, nesse boteco de esquina, pensando em você menina. Nada do que eu beba vai fazer com que eu esqueça, o seu cheiro, o seu rosto, o seu gosto, sua boca colada na minha. Tô aqui jogado nessa mesa, nesse boteco de esquina, pensando em você menina. Nada do que eu beba vai fazer com que eu esqueça, o seu cheiro, o seu rosto, o seu gosto, sua boca colada na minha. Tô aqui jogado nessa mesa, nesse boteco de esquina, pensando em você menina. Nada do que eu beba vai fazer com que eu esqueça, o seu cheiro, o seu rosto, o seu gosto, sua boca colada na minha. Tô aqui jogado nessa mesa, nesse boteco de esquina, pensando em você menina. Nada do que eu beba vai fazer com que eu esqueça, o seu cheiro, o seu rosto, o seu gosto, sua boca colada na minha. Tô aqui jogado nessa mesa, nesse boteco de esquina. Tchau, tchau.